Música Fala ai gente Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniela Leida Eu vou fazer aqui mais um vídeo de análise de Dragon Ball Super Dessa vez do episódio 110 Na minha opinião foi um episódio bem legal, né? A luta lá do Universo 7 vs Universo 2 e 6 Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o episódio começa com a Ribriane, né? Ela falando com as pessoas do Universo dela O Universo dela tá aqui, o torneio tá meio que sendo transmitido, tá ligado lá? Aí eles estavam todos torcendo lá, né? Se lamentando porque a Ribriane saiu Porque meio que pra eles a Ribriane é uma deusa lá, né? Do Universo 2, um deus entre aspas, né? Mas eles estavam lá todos com aquele negocinho balançando, né? Pra dar o amor Enquanto isso, lá os três guerreiros, né? Lutando contra o Goku Então eles estavam recebendo um amor, né? Que é Ki Só que eles chamam de amor Mas eles estavam lutando lá enquanto Gohan e Piccolo estavam lutando contra os Namekuseidins do Universo 6, né? No qual, tanto o Universo 6 como o 2 estavam em desvantagem Por quê? Porque o cara que, tipo, eles só tinham poucos guerreiros Os Zaz, né? Os principais já tinham sido ele no Minasai Só sobrou alguns Mas o sexto Universo, né? Ele tem uma vantagem Porque, por causa que os Namekuseidins Eles, tipo, até o Supreme Kaioshin, o velho, né? Ele percebeu O Piccolo e o Gohan também Que eles estavam com uma aura diferente, né? Os Namekuseidins Eles estavam com uma aura diferente Aí o Piccolo viu eles como se fossem, tipo Vários Namekuseidins, né? Ele viu isso dentro deles Enquanto isso O Gohan viu, né? Que eles têm velocidade E força superior a eles Então A luta estava meio difícil, né? Pro Gohan e Piccolo, né? Enquanto isso Número 17 e a número 18 Chegaram pra ajudar o Goku, né? A lutar contra o Universo 2 No qual, velho Deu vergonha, velho Eles receberam tanto amor Que eles resolveram se transformar Assim como a menina, né? Se transforma naquelas formas dela Só que A forma desses caras Era idêntica à da Rebria, né? À das amigas dela Então Veja aí A cena mais vergonhosa do Torre do Poder Mano, deu uma vergonha Então, ali, de ver essas entidades Já não bastava ver a Rebriana E as amigas dela Se transformam naquelas formas gordas E esquisitas Aí já não basta homens, né? Homens Usando roupa de mulher Negócio Negócio pra dar vergonha, velho Aí O Goku e os outros tiveram que aceitar isso, né? Começaram lá a luta É como se Fosse A Rebriana e as amigas dela 2.0, né? A segunda luta DELIR 2 Lembrou muito, né? O 17 do Daná contra a Rose Igualzinho A Rose original, né? Enquanto isso, né? O Whis Ele falava que Todos os universos Tinha uma certa vantagem e desvantagem Por quê? Porque aqui, tipo O universo 7 Ele tava Ele tava vencendo Várias lutas, né? Toda luta ele vence O tipo O Goku e o Vede Derrotaram o universo 9 É... A número 17 Eliminando A Rebriana, né? Tipo, eles tavam Uma certa vantagem Mas Todos os universos Tinha como objetivo Derrotar eles Então eles Não aumentando Em vantagem Por derrotá-los Eles ainda estavam Em vantagem Por estar sendo Perseguidos, né? E os outros Universo 2 E os 6 Eles tinham poucos Guerreiros Então também Tavam em desvantagem Tanto que todos Eles estavam Muito cansados No universo 7 Tavam cansados Por ter lutado Tanto E o universo 2 E 6 Tavam com Guerreiros Não tão fortes Como estavam No começo do torneio Mas O Gohan Ele tinha um plano Pra derrotar Os Namekusei Tipo Ele Teve uma hora lá Que o Que o Namekusei Tava lutando contra o Piccolo Mas o Gohan Ele expandiu O Ki dele E depois Dispou o Piccolo Pra acumular aqui Ou seja Usar o Manca Com sabor Enquanto o Gohan Lutava contra ele E o Goku Número 17 Número 18 Lutando lá Contra Os Cabinhos do Amor Eles Acabaram Fazendo um buraco Nebo Tá ligado? Eles eram um buraco Nebo Com todo o amor Eles Levaram o Amor Dele a uma coisa Mais pesada Né? Eles estavam carregando O peso Das vidas Do Universo 2 Eles acabaram Criando um buraco Que era tipo Um coração Preto Né? Aí tipo Eles jogaram Lá no Goku E nos Androids Né? No qual O Goku Diz que o negócio Era tão forte Que a gravidade Era tão forte Que era mais Do que a Máquina da Abuma Né? Aquela máquina De gravidade De eles Aí tava Preso Né? Eles iam ser eliminados Que se chegasse Até o Fundo Da arena Enquanto isso Né? O Gohan E o Piccolo Eles estavam lá Lutando No qual Os Nemeku Zeidins Eles estavam Dando uma Uma certa Surva Né? No Gohan Porque era Dois contra um O Piccolo Tava acumulando energia Só que teve uma hora Que o Piccolo Tava com medo Né? Do Gohan Se machucar E tudo Aí ele disparou O Mangaku Com sapo Só que fraco Então não deu Não deu E muito Teve uma hora Lá Que o Nemeku Zeidin Ele disparou Uma energia Assim no Piccolo Só que nem que Essa energia Ela se converteu Ela se converteu No Piccolo E ele Parece que ia ser eliminado Por quê? Porque ele Deu um grito Assim Parece que Ia sumi Só que Eu né? Veio o Piccolo Caindo no chão Aí Eu pensei Que ele tinha sido eliminado Mas não Né? Apareceu até o Kami Samar Lá Aí ele mandou se levantar Aí continuou Né? Mas o Gohan Até aquele momento O Gohan se desculpou Por ter feito Ele disparar Sem ter acumulado Energia E o Piccolo Se desculpou Porque Só que Essas coisas Só que Aí eles Tentaram de novo O Piccolo Tentou fazer mais uma vez O Mangaku Sapo Enquanto o Gohan Ele Continua com o seu plano Ele tem um plano Ele vai imitar Ele vai imitar E o Goku Ele também tem um plano Tipo os dois vão imitar Pai e filho vão imitar Então foi assim O Goku Ele se transformou Super Serradinho Em Blue E fez O Kamehameha E o Gohan também Tipo Kamehameha Pai e filho Que nem o O da Saga Essa cena Me lembrou muito A Saga Céu Por que Porque o Gohan Disparou o Kamehameha No Namekuseidin E ele disparou Tipo a energia Da boca Aí os caras Um se debatendo Um se debatendo Aí lembrou muito O Céu E o Gohan Lá eles Usando Kamehameha Um no outro Tudo Aí foi pintindo O Goku Disparou o Kamehameha Nos Guerreiros do Universo 2 E o Gohan Contra os Namekuseidin O Namekuseidin Lá ele O amigo dele O outro Ele pegou o Gohan Assim E ia derrotar ele Só que o Pico Também mitou Ele disparou O Mankakusa Porque ele tinha Ele tinha Acumulado a energia Aí ele disparou Mesmo no peito Assim Aí o Gohan E o Goku Eles conseguiram Eliminar Todos O Universo 2 e 6 Graças ao Kamehameha E a força do Ki Então é isso O Zenon Sama Ele eliminou O Universo 2 Depois de se despedir Deu uma pena Mesmo para a Hibriane Deu uma pena E o Universo 6 também Ele Tipo O Champa Ele se despediu Do Bills Só que ele Ele nunca Levará sério Tipo Ele nunca Falou sério Com o Bills Nem no momento Como esse Ele se errou assim Ele Fizou um careto Para o Bills E se mandou Aí pronto O Universo 2 e 6 Eliminado E o próximo episódio Vai focar mais no Universo 4 A luta do Sétimo Universo Versus o Quarto Universo Então vamos ver Que esse torneio está muito legal Ainda falta 13 minutos Para o seu fim E deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho Aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou E tchau E tchau